e tal bem galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 667 667 galera para pegar esse item galera é o seguinte mas primeiro vou tá divulgando aqui meu canal do zap galera galera quem quiser entrar no canal do zap é só de notificação beleza vou tá deixando todos os outros link aí descrição desse vídeo beleza e comentário fixado galera para pegar esse item aqui é nesse mapa aqui vou tá entrando aqui vou tá explicando o que que tem que fazer beleza galera quem puder deixar o like aí eu agradeço demais beleza like é de graça senti vou tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera vou tá explicando aqui para vocês que que tem que fazer para tá ganhando aqui pontos galera tem os mini-jogos você ganha no mini-jogo você ganha 500 pontos beleza vai ver tá sendo puxado aqui eu tô deixei aqui para não ser puxado galera aí você deixa aqui assim ó aí você vai entrar aí você vai lá se você ganhar você ganha 500 pontos meia hora no jogo galera você ganha 5k de ponta só ficar meia hora aqui a roleta que a cada cinco você pode estar girando você pode estar ganhando pontos ou você pode estar ganhando um item limited também beleza não vê que eu vou ganhar ali sem pontinho aqui galera tem as missão diária que você pode estar completando é para ser diferente para mim para vocês mas é só olhar aqui ó participe de cinco eventos é só jogar o mini-jogo ali para mim tá falando aqui salt tantas vezes beleza e essa daí galera fazendo aqui completando hoje só amanhã você tá completando e aqui galera a cada três minutos libera a missão aqui que você pode estar fazendo só que eles nem faram aqui era 750 agora 500 pontos é o que é fique parado por tantos minutos clique na tela pule tantas vezes e assim são as missão beleza sem fazer nem chegar um pontinho o item novo que chegou está aqui galera para pegar ele é 500k de ponto junto 500k só clicar aqui tá reivindicando o item beleza tem outros vídeos aqui que dá para pegar também mas esse é o novo que acabou de chegar beleza galera então é isso vou estar deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau